A ideia para participar no New York Scholar Awards foi abordada em futebol de este ano, embora já tivesse começado as flores de edições anteriores. E esta apresentação foi a partir de uma experiência em New York Scholar Awards, o tema que estava a desenvolver para a minha apresentação sendo este o ensaio para uma modulação 3D e a realidade aumentada do IGOT para o Campos da Universidade de Lisboa. O tema, em suma, consiste no desenvolvimento de uma metodologia de processamento de informação dos edifícios para um modelo inteligente, com a constituição do edifício não só em ambiente de ciclo, mas também em um espaço virtual e visualizável em múltiplas plataformas, sendo web como mobile. Passando para a metodologia, a metodologia em termos verbos foi dividida em cinco partes, sendo a primeira a obtenção de informação, neste caso a informação CAD do edifício para ter o máximo de informação e também outra informação feita de recolha própria, como a utilização dos extintores, câmaras de segurança, informação sobre as unidades do edifício, entre outros. Tendo esta informação tratada, foi feita a estradação da base de dados e as funcionalidades extra, como sistema de rotas, pontos de interesse, o desenvolvimento dos modelos 2D e 3D e mobile desta informação e, por último, a partilha para a web. Os resultados deste processo podem ser visualizados em duas formas, a primeira sendo um modelo web através da aplicação web do ArcGIS Endorse, que permite visualizar o conteúdo sobre cada unidade do edifício, um sistema de rotas dentro deste e também a pesquisa do conteúdo do IGOT em 3D e também em 2D. E o modelo mobile, que permite quase todas as funcionalidades do modelo web, excluindo visualização em 3D, mas permite também visualização em modo offline, ou seja, esta informação pode ser visualizada no telemóvel a qualquer altura. Com a entrega do póster, a apresentação final dos Young School Awards K foi feita a início de Abril, tendo esta 8 finalistas por todo o país. Confesso que estava um bocado nervoso, pois era a minha primeira vez em apresentações com um público algo tão grande, mas após saber que fui o vencedor, senti que todo o meu trabalho tinha sido, de certa forma, compensado. Como este ano é um ano fora do normal, com a atual pandemia do Covid-19, algum tempo após a apresentação final de Abril, sobre QG e User Conference, ia passar para um formato online, no qual também tive a oportunidade de assistir a sessões desta, tal como as sessões iniciais do Jack Danger Month. Também tive a oportunidade de assistir algumas sessões, como as sessões técnicas do ArcG Indoorse, 3D na web com o ArcG, e também as sessões sobre o ArcG Pro e que futuras funcionalidades vão ser lançadas. Também tive a oportunidade de falar com os finalistas de todos os cantos do mundo, juntamente com o Michael Gold e com o Joseph Kersky, numa sessão Zoom para também explicarem os temas de todos e trocar ideias. Infelizmente não pude receber o prémio pessoalmente, mas foi-me entregue esta semana. Sinto que estou bastante contente com este percurso, que foi um percurso não só de aprendizagem, mas também fiquei a conhecer algumas pessoas de todos os cantos do mundo na área do SIG, e é algo que recomendo a quem queira participar no próximo ano que o faça, que é uma experiência bastante engraçada, se bem que este ano foi online, mas veremos no próximo ano como será. Obrigado.